E aí, de novo aqui para o próximo vídeo, estamos iniciando mais um vídeo de Eurotruck Simulator 2 E estamos aqui com mais um mod de carro aqui pro jogo Tô dando rolê aqui de BMW, esse aqui é o mod que eu trouxe recentemente aqui no canal Essa BMW M5 aqui, a E34, é uma BMW muito top, tanto por dentro como por fora É muito da hora, ela possui vários itens de modificação, tanto interno como externo Dá pra mexer no para-choque, no farol, na sinaleira, na parte traseira Dá pra fazer muita coisa, realmente é um mod de uma BMW muito top, muito cheio de personalização, muito louca Se você quiser ver o download desse vídeo, quiser ver o vídeo com o download desse mod aqui Eu tô deixando o link dele aqui na segunda linha da descrição Tô deixando o link dessa BMW aqui na segunda linha da descrição Mas dessa vez vamos estar pegando mais um mod brasileiro muito da hora aqui pro jogo Dessa vez é um pejoro, vai bater, vai bater, vai bater, vai bater, vai bater Bateu! É a tia zona, é a feiosa, é a tia zona vida louca Que que é isso tia zona? Vai fazer tricô em casa, sai daí, vai passar por cima? Ô louco, tia zona doidona, tia zona tá doidona hein Ô louca, que que é isso? Bom, mas dessa vez vamos estar pegando aí um carro brasileiro né Mais um mod brasileiro aqui pro jogo Um Peugeot 206 O mod tá muito bonito, tá muito top Vamos estar comprando ele agora Um Peugeot que tá tipo, realmente, tá da hora Mais um mod brasileiro aqui pro jogo Se você não viu ainda os outros mods de carros brasileiros aqui pro jogo Eu tô deixando aqui na descrição o mod do Gol Quadrado O mod da Saveiro E em geral vários outros mods legais Que vale a pena você conferir Então, se você não viu ainda os outros mods de carros brasileiros aqui pro jogo Depois vai aqui na descrição do vídeo E confere aí que vale a pena E dessa vez vamos estar pegando a BMW por dentro Ó, que coisa linda hein Da hora demais essa BMW hein Se você quiser dar um monte dela É só você ir no link aqui da segunda linha da descrição Vai aqui na segunda linha da descrição Que tem um vídeo dessa BMW E na descrição do vídeo dessa BMW Você encontra o download É realmente um carro muito top Ele dá pra personalizar muita coisa É muito top Olha só por dentro como é lindo É muito, muito, muito da hora mesmo Mas então é isso aí Deixa eu pegar agora O Peugeot Vamos lá comprar o Peugeot Ele é vendido nas concessionárias da DAF Visitar a concessionária Simbora comprar esse Peugeot 206 Loucaço hein Da hora demais Ele não tá aparecendo aqui não é? É DAF? Bom, ele tá bugando Ele tá bugando porque eu tenho a BMW instalada Então o jeito Eu pegar a vinha aqui ó Faz o seguinte A gente vai em perfis Sair do perfil Vou sair do perfil pra poder Desinstalar a BMW Como a BMW também é comprado Na concessionária da DAF Ele tá bugando Tá aqui a BMW ó Desinstalar Eu vou deixar somente instalado o mod Do Peugeot O nome do mod do Peugeot aqui ó T Isso aqui faz parte de tudo Nem que tava instalado o mod Eu bugou o negócio Pensei que tivesse instalado E Peugeot Instalar o Peugeot aqui também Perfeito Confirmar mudanças Exatamente Acho que agora vai dar certo hein Agora tem tudo pra dar certo Aqui a instalação do mod Do Peugeot 206 Vamos entrar aqui nesse save game Olha só que imagem da hora ó Nossa que louco hein Que doida essa imagem Nossa que loucura Parece um negócio russo O louco Bom vamos em concessionária DAF Concessionária DAF Visitar a concessionária Exatamente E vamos comprar agora o Peugeot Olha só Olha só o Peugeosaço ali ó Ficou tudo bugado ó Tá bugado Que que é isso Olha só os pneus De Pneuzinho de carrega de mão Parece É pro caminhão Parece que é um pneuzinho De carrega de mão né Negócio bem pequenininho Mas no Peugeot No Peugeot tá quase certo Pera aí Deixa eu vender ele Não não Pera aí Errou Volta Pode sair Você colocou itens Nos pedidos Você quer que a slide Estou assim Bugou Ô caramba Bugou Eita Que que é isso O negócio tá bugado Mas tá Sim Eu quero cancelar Tá bugado hein Bugou o negócio Ô louco Bugou essa caramba hein Ô beleza Aí beleza Desbuguei Deixa eu vender então Eu vou vender o O veículo que eu tinha Troquei pelo Peugeot E agora sim Vou personalizar ele Porque assim não dá pra andar né Tá meio bugado Acho que tá meio ruim hein Tá meio mais ou menos Ó por dentro tá bonito Olha só essa roda traseira aqui ó Ô louco O que que é isso Tá tudo bugadaço hein Tudo bugadaço Vamos aqui personalizar Segura Beleza Loja de acessórios Não dá pra mudar nada Chassis também não Motor Tem motor aqui ó De 140 cavalos Que o Peugeot não tem isso né O Peugeot não tem 140 cavalos Ou um motor de 460 cavalos Que loucura essa Um Peugeot turbo Ô Peugeot turbo É um turbão hein É um turbo Peugeot turbo Aí ó 460 cavalos Ô louco Vai ser esse hein Vai ser esse Vai ser aqui ó Peugeot 206 turbo Esse mesmo hein Esse vai ser louco Câmbio de 6 velocidades Exatamente Por dentro Tá legal A pintura Depois eu mexo Vamos ver Vamos mudar isso aqui primeiro Que tá ruim né Tá ruim Tem roda da Sprinter aqui Por que que tem roda da Sprinter aqui Ó tem roda do Audi ó Ó Ó mas tá rodando o Audi Ó mas vou colocar Vou colocar a roda do Audi Tá o pneu O pneu muda isso aqui Muda esse pneu por favor Que tá ruim Aqui ó É mais ou menos Mais ou menos Mas meio bugado Tá meio Mas que que Ih mas tá bugado Tá ruim hein Isso tá meio ruim hein Podia tá bom né Tá meio ruim Sei não hein Tá o pneu Mexe o pneu Aqui ó Nossa senhora hein Olha o tamanho do pneu Vai fazer arrancadão Olha o tamanho do pneu Que loucura Sei não hein Esse pneu tá estranho hein Ó Ah isso Colocar aerofole Tá certo hein Colocar aerofole no Peugeot Ah Bom Não sei porque que tá Tá bugadão hein Tem umas rodas legais aqui ó Tem umas rodadinhas da hora Botar essa aqui ó Blim Não sei o que Sei mesmo Mas por que que tá ficando O pneu duplo lá atrás hein Que loucura é essa Aê beleza Melhorou Melhorou Ó ó Que loucura o tamanho do pneu ó Vixe Maria Não Não tem cada roda gigante aqui Que tá difícil hein Acho que essa aqui Acho que essa aqui tá na hora hein Essa aqui vai Sprinter 3 É o nome da roda Coloca aqui também Sprinter 3 Exatamente É não sei porque que tá ficando maior o pneu de trás O pneu de trás por algum motivo Vai ficar maior Sprinter 3 aqui O pneu ó O pneu Aqui que também coloca Sprinter 3 Ai melhorou Melhorou bastante hein Mas ainda tá Tá largão esse pneu hein Tá muito largo esse pneu Mas ok Que tá diferente ainda Sprinter 3 o pneu Exatamente Ou qual coloco Não Coloco aqui ó Sei lá qual Tá Sprinter 3 aqui pode ser Mas é a roda da Sprinter Da Mercedes Acho que é da Mercedes Olha ó Tem o logo da Mercedes na roda Vai ficar rumo Botar o logo da Mercedes Da roda da Do Peugeot hein Também tem o logo da Mercedes Aqui da Peugeot Cadê a roda da Peugeot Sumiu Cadê a roda da Peugeot Caramba Essa aqui da Peugeot Será que tá diferente hein Botou a roda da Audi Na frente agora Aqui tem a roda da Audi Que loucura de roda hein Que confusão De tanta roda Que eu não tô entendendo Não dá pra entender nada né Não dá pra entender nada Que tá acontecendo aqui Tá Essa aqui Pronto Coloca igual vai Coloca igual Sprinter 3 aqui também ó Beleza Ficou meio diferenciado mas Ok Acho que é isso aí vai Acho que é isso aí Por dentro dá pra colocar GPS Que que é isso aqui Que loucura é essa Não tô entendendo Que loucura Mas coloca o que Nessas porcaria aqui Coloca nada Tira fora isso aí Não precisa não hein Rua Desnecessário Ok Confirma esse pedido Vai Confira o pedido Depois de meia hora Mexendo em roda Ah mas não mexi na cor Pera aí Vai lá em acessórios de novo Agora rapidinho Só na cor aqui ó Vai fast aqui ó Rapidão Rapidão Rapidex Bota vermelho Vai vermelho Pra variar né As cores de carro São sempre vermelho aqui né Eu sempre boto cor do veículo vermelho Mas ok Simbora Andar de pesouro Ah aqui ficou na hora Aqui ficou na perfeita Aqui tá perfeito Deixa eu dormir que eu tô com bastante sono Ó o Peugeuzão aqui ó Peugeuzão tá na hora hein Peugeoturbo De quatrocentos e segura De quatrocentos e sessenta CV hein Quatrocentos e sessenta cavalos No Peugeuzão No Peugeuzão hein Peugeuzão turbo hein Turbão no Peugeuzão hein Ó por dentro ó Tá tem que posicionar melhor isso aqui Sobe o banco Inclina a visão Beleza tá ótimo hein Gata rei Gata rei Gata rei Acelerei 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 Informações ali ó Do meio do painel Você vai pressionar a tecla aí ó Você vai mexendo as informações ali Do meio do painel Essa coisa é muito da hora Velocímetro funciona O contagido Não O contagido funciona O velocímetro não funciona É o velocímetro não tem ponteiro Roubaram Chama a polícia Roubaram o ponteiro do velocímetro ali ó Que que isso Roubaram o ponteiro do velocímetro Tá Vamos pra rodovia Vai Vamos pra rodovia Vai simbora Pera aí Pra cá eu acho Tanto faz Sai pros dois lados Pera aí Gata rei Vamos pra rodovia Aqui o Peugeozão Turbo Isso aqui anda moleque Isso aqui anda Isso aqui Isso aqui não é coisa fraca não Isso aqui é troço forte hein Troço forte e anda Então se liga Se liga que o negócio é troço forte hein Negócio anda caramba Negócio anda O Peugeozão de corrido ó Peugeozão 206 Turbo Ó Segura que o negócio é troço forte Segura Vixe Maria Já deu 14% de dano Negócio aqui é veloz Negócio aqui é veloz Furiosa hein Peugeozão velozos e furiosos Vai lá pisa então Olha lá velocidade ó 80 km por hora 90 km por hora 110 km por hora 120 130 140 150 Vixe Maria 160 Vai 170 que eu quero ver Vai que eu quero ver Vai voar Ó a curva aqui em duas rodas Vixe Maria Acelera muito Nossa tá muito ligeiro 150 Vai 160 que eu quero ver Vai 160 Vai 170 também 161 161 Não tem mais motor Travando 161 Olha a velocidade Ô louco 161 km por hora Dá pra ver ali no meio do painel Ó Ó a velocidade Ô louco Peugeot de corrida hein Peugeot Turbo É louco hein Peugeot Turbo É louco Ó a velocidade Ó Nossa placa aqui Aposto aqui Vixe Que que é isso Olha só Que loucura Teu lixo tirou do lugar Ó aquele lixo Ele deu uma balançada Virou-se Virou-se o Peugeot hein Virou-se o Peugeot Na verdade ele anda mais ainda Porque Quando eu coloquei o 160 Ele tava Já 16% danificado né 16% do carro Já estava danificado Então significa Que se ele tiver Zerado né Se ele tiver sem nada de dano Ele vai andar mais ainda Como por exemplo agora Vou consertar ele ó Vocês vão ver que agora Eu vou colocar mais de 170 Quero passar de 170 km por hora Deixa pra mim Deixa pra mim Vamos lá Deixa pra nós hein Vamos botar pra rodovia Vamos pra rodovia Tá virado Mas tá tudo ao contrário Que loucura Vamos pra rodovia aqui Vamos pra rodovia Vamos colocar mais de 170 No Peugeot Dei 460 cavalos hein É forte hein O negócio é fortasso demais hein Aqui mesmo Aqui mesmo vai ser a reta aqui ó Reta da velocidade ó Teleporta o carro pra Ih botou em cima do negócio ali Teleportou aqui Acelera então Prepara Simbora Simbora Pressão do ar tá baixa Ô beleza Pressão do ar no carro né Não tô entendendo isso aí Simbora Vamos então Vamos com tudo Mas vai com tudo Acelera 60 70 80 80 80 90 Tô vendo no meio do painel ali ó No meio do painel Marketing digital ó 130 Tem reduzir Reduzir um pouquinho 130 Acelera agora Vai com tudo ó Olha só que Lanço curioso Olha só a corta de pista De lado pronto Bateu aqui na Na piruleta Que deu piruletada Nossa Piruleta demais hein Que loucura Bom Mas vamos finalizando esse vídeo por aqui Vocês viram que o Peugeozão É louco hein Peugeot 206 turbo Louco Insano Nossa É a vida louca né Peugeot doido né Peugeot doido Então se você curtiu Deixa o gostei no vídeo Caso não for inscrito no canal Inscreva-se Muito obrigado por assistir Qualquer dica que você tiver Poste aqui nos comentários Que é muito importante Caso não for inscrito no canal Inscreva-se Me acompanha nas redes sociais Meu Twitter Meu perfil no Facebook Meu Instagram Tá tudo aqui na descrição Me acompanha aí Pra você se manter mais informado Sobre tudo ok Então é isso aí Muito obrigado por assistir E Tchau Tchau